A sétima rodada da liga futsal chega com tudo para agitar o seu fim de semana. Logo na sexta noite são quatro jogos para ninguém botar defeito, com direito ao líder Magnus fora de casa contra o esporte futuro. No sábado são outras quatro partidas, com destaque para Jack e Joaçaba na Cazetv. O domingo reserva simplesmente o duelo do segundo colocado contra o campeão do ano passado. É praia-clube contra Atlântico, também na Cazetv. Para não perder nada da LNF 2024, você sabe, é só ficar ligado na LNF TV no YouTube. Lá tem todos os jogos com imagens ao vivo e o melhor, de graça. LNF é o melhor futsal do mundo.